E olha, já que nós estamos falando de ações aí das nossas forças policiais no combate à criminalidade, vem comigo porque uma operação conjunta, hoje foi Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, viu? Desmontou aí acampamentos de traficantes em Maragujip, área da Catiara, Recôncavo Baiano. Nós temos Tayane Barros aqui, estão as imagens ali aparecendo. Ô, Tay, é mais um PAC grandioso aí e o tráfico de drogas agora vai ter que se virar pra conseguir fazer dinheiro. Normalmente, quando isso acontece, eles vão pra pista, eles vão roubar para, né, capitalizar aí, porque o PAC foi grande. Boa noite, minha amiga. Muito boa noite, Murilo, e pra todo mundo que nos assiste. A Polícia da Bahia está trabalhando incansavelmente, Murilo, contra o crime organizado e o tráfico de drogas na Bahia. Hoje pela manhã, uma operação conjunta, integrada entre as forças, né, policiais do nosso estado, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia, né, especializada em tráfico de drogas, desmontaram o acampamento de traficantes em Maragujip, aqui pertinho, no Recôncavo Baiano. Ao perceber a presença dos policiais, os criminosos fugiram, entraram em um matagal, mas a polícia vai continuar fazendo essas operações. Murilo não só em Maragujip, em todo o Recôncavo Baiano e também em toda a Bahia. E a gente percebe que aqui em Salvador, na capital baiana, sempre está acontecendo as operações em busca desses traficantes, desses criminosos, que têm tocado o terror, têm trazido violência para a população de bem, para os moradores, como a gente todos os dias traz aqui no Aratu Agora e na programação da TV Aratu. Inclusive, Murilo, essa é a vida que muitos jovens estão escolhendo. Você pode observar nessas imagens, olha só esse acampamento, uma vida análoga à escravidão, né? Os jovens se iludem com o mundo do crime, com o mundo da criminalidade, do tráfico, mas é uma vida de escravidão que eles estão vivendo. Então, atenção para esses jovens que a gente todos os dias fala, porque só tem dois caminhos, né, Murilo? Infelizmente, ou acaba preso ou morre. Eu volto com você. Obrigado.